São cerca de quatro meses sem médico na unidade. Para falar sobre isso, eu converso agora com o Pedro Henrique Silveira, diretor de saúde do município de Taubaté. Doutor, por que tanta demora para encontrar médico para a unidade, especialmente na área de ginecologia? Algumas especialidades médicas, entre elas ginecologia, pediatria, endocrinologia, dermatologia, são muito difíceis no mercado, não só na região como em todo o país. Então a gente tem dificuldade realmente em contratar algum desses médicos e por isso a demora quase quatro meses em estar repondo esse profissional na casa da mãe Taubatiana. Alguns procedimentos eram feitos na unidade, como por exemplo a colocação do DIU, né? Para onde essas mulheres foram encaminhadas ou são encaminhadas durante esse período? Uma parte dessas mulheres foram atendidas pelo ginecologista nos pamos dos seus próprios bairros. Outras estão esperando uma solução da prefeitura que já se avizinha. Semana que vem nós já deveríamos estar reiniciando o serviço novamente. Então já tem uma previsão de médico para a unidade? Graças a Deus nós encontramos um colega médico muito bem formado que deverá estar assumindo as funções então na casa da mãe a partir da próxima semana. Muito obrigado, doutor, pelas informações. Renato Dias, de Taubaté, para o Acontece Regional. Renato Dias, de Taubaté, para o Acontece Regional.